Fala galera do nosso canal, está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Caixeta. Eu sou Alan Jefferson e o que nós veremos, dando continuidade sobre o Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024, veremos no presente tutorial, registro de ocorrências, julgamento e publicação no mural eletrônico. Tudo isso, Alan? Tudo? O negócio aqui é que vamos ver o processo de impugnação, a publicação da sentença lá no nosso mural eletrônico. Muito bem, então nós faremos ali a juntada da impugnação do Ministério Público Eleitoral no PJE, tá bom? Então temos lá o Ministério Público, a gente pega o processo aqui e vamos fazer essa juntada, tá? No menu de autos digitais, juntar documentos, claro que o Ministério Público teria acesso ao processo, ele faria pelo painel dele, tá? De Ministério Público, a respectiva impugnação. Mas aqui no presente tutorial e nesse simulado, tá? Nós vamos fazer aqui a juntada dessa impugnação, tá? Pelo Ministério Público Eleitoral, beleza? Nós digitamos aqui juntada, né? Da questão da petição, da impugnação pelo Ministério Público, iremos clicar no canto inferior esquerdo em salvar, ele abrirá daí a caixinha para nós selecionarmos a petição de impugnação, beleza? Aí clicamos em adicionar, aí vamos lá para fazer a respectiva juntada da peça, lógico, aqui é uma petição de modelo apenas, tá? Deixa eu só salvar aqui ela em PDF para que ela apareça, beleza? Inclusive eu estou tirando esse modelinho próprio slide aqui, tá? Da apresentação, mas só para nós colocarmos ali, tá? Vamos selecionar ele como tipo aqui, como petição inicial anexa, beleza? E daí nós assinamos o respectivo documento, tá bom? Assim tem ali a apresentação de impugnação pelo Ministério Público Eleitoral, poderia ser por partidos, poderia ser por federações, e poderia ser por candidatos também. Muito bem, muito bem. Agora feito isso, lá no PJE nós iremos fazer a atualização da autuação no processo, tá? Lá no painel do usuário, reticaremos a autuação, iremos preparar atos de comunicação e faremos a citação do impugnado por mural eletrônico. Como teve a impugnação, é quando começa o procedimento, que é dentro dos próprios aulas de registro de candidatura, da ARC, né? A ação de impugnação ao registro de candidatura, beleza? Faremos toda essa parte no PJE e também temos a questão aqui lá no CANDE, né? Que a gente consulta o candidato e vamos editar o registro para anotar a seguinte ocorrência, que é a impugnação apresentada, beleza? Vamos lá? Então nós temos aqui o nosso processo, tá? Que ao qual teve a impugnação, iremos fazer a retificação da autuação, nós iremos acrescentar no objeto do processo o assunto que foi impugnado, beleza? Então a gente tem que fazer isso, nós vamos lá para assunto, eu pesquiso ali a impugnação e eu anoto, né? Que o presidente pedido ouve a impugnação. Nas partes, faremos a inversão do polo ativo, né? Que agora ele vai passar a ser impugnado, beleza? Então nós vamos abaixar aqui para inverter o polo e alterar a classificação dele, né? Que era um registro de interessado, né? No polo ativo, ele passará a ser impugnado. Depois que fizermos essa respectiva alteração, iremos também colocar o Ministério Público Eleitoral como impugnante, beleza? Então vamos aqui fazer a respectiva alteração, tá bom? Alterando ele, depois nós salvamos essa alteração, tá? Aí o procedimento seria, por óbvio, depois nós fazermos a certidão, né? De retificação da autuação no PJE, que já acabamos de fazer de forma bem rápida, tá? Para mostrar aqui. Então tem que dar uma acelerada, né? Senão o tutorial fica muito longo também, beleza? E depois, claro, esse respectivo processo, né? Aí nós fazemos a questão da citação do que antes era o interessado, né? Na escandatura e agora passa a ser impugnado, tá? Como ele já tem os dados ali, essa citação, né? Ele já colocou, ela é feita no mural eletrônico. Aqui no CANDE, tá? No relatório nós temos o modelo ali de notificação, né? Aqui o CANDE usa notificação, né? Mas o correto, essa questão seria a citação, tá? Porque é para o candidato tomar ciência, tá? De que contra ele teve uma impugnação, beleza? Mas o CANDE aqui é uma questão técnica, tá? Não se apega a esse negócio jurídico daí. E aqui teria um modelo e tal. Mas nós lá usamos um modelo, né? Dentro do próprio PJE. Mas esse é um modelinho que o CANDE dá para você, caso você não tenha modelos, né? Dentro do seu respectivo PJE. Aqui nós vamos anotar no respectivo impugnado, tá? Consultar ele e editar, anotando esse seguinte registro de ocorrência. Qual seja a impugnação apresentada. Muito bem, Elan, vamos lá. Então vamos aqui fazer a data de ocorrência e registrar a respectiva impugnação. Beleza, vamos lá. Impugnação feita pelo Ministério Público Eleitoral. Depois nós colocamos adicionar e iremos salvar o respectivo registro, tá bom? Então tem os dados aqui. E salvo e tem daí a anotação, né? Que ele estava lá. Agora tem a anotação de que sobre essa candidatura teve. O mandato de citação, já fiz ele no PJE e vou preparar ato de comunicação para citar o impugnado, tá? Então a gente prepara o ato de comunicação aqui da respectiva parte, né? Do respectivo polo passivo, tá? Para que possamos fazê-lo lá no mural eletrônico. Já fiz a citação, data certa, beleza? Para que ele apresente contestação no prazo de sete dias, tá? Então tá aqui, vamos editá-lo. Eu vou juntar o respectivo mandado de citação, né? Confirmando e depois encaminhando, assinando, criando assim o expediente e a respectiva citação publicada no mural eletrônico, beleza? Então tá aqui, eu vou juntar também no documento do mandado, tá? A impugnação às peças que o Ministério Público apresentou. Vinculo, assino, crio o expediente, né? E para finalizar essa parte aqui, nós vamos ver a respectiva citação lá no mural eletrônico, tá? No menuzinho de autodigitais, nós já temos aqui, ó, foi publicada a citação no mural e vamos para lá. Beleza? Beleza? Posso ver o expediente aqui criado, aqui a questão da citação para que ele se manifeste. Mural eletrônico, seleciono o meu estado, aqui é o TRE Paraná, e aqui já estará, né, a questão da citação. Temos lá o conteúdo e temos também a respectiva certidão, beleza? Dando continuidade, tá? Ainda, né, então aqui a gente já vai avançando. Ele foi, passou o private, etc., juntou as informações. Nós vamos remeter o processo concluso, né, para a sentença, na qual vamos simular aqui uma sentença de indeferimento. Lançar uma movimentação processual e depois também, né, fazer a intimação, tá? Né, acerca da decisão da sentença. A intimação do incognado, mas a gente também intima daí o incognante, né, acerca do teor da sentença. Lá no CANDE, tá? Tem também relatórios documentos, beleza? Esse modelinho de sentença e depois nós faremos também o julgamento, o registro de julgamento de lá no CANDE. Vamos lá? Mas agora vamos um pouco mais rápido, tá? Então a gente minuto o ato aqui no PJE, bem rapidamente. com uma sentença, né, para julgar procedente a ação de impugnação, tá? E considerando, né, o indeferimento do registro de candidatura do óleo impugnado, salvando, né, que nós encaminhamos para assinatura do magistrado, tá? Do seu juiz ou juíza eleitoral, perfeito. E nessa tarefa de assinar ato, o juiz assina e o juiz fará a respectiva classificação da decisão de indeferimento, né? Irá fazer o lançamento do movimento processual. Tá ali, beleza, ele salva. Prossegue-se o respectivo, né, decisão. Mas vamos lá no CANDE, que tem um modelinho aqui de sentença de indeferimento. Poderíamos nela extrair o respectivo modelo, imprimindo-a em PDF ou em ITF. No julgamento candidatos, julgar, nós vamos selecionar o respectivo candidato para fazer o respectivo julgamento, que no caso em tela é pelo indeferimento. Tá aqui o nosso Micael, nosso estagiário, né, teste. E aqui colocar, então, o candidato ficou inapto, tá? Mediante indeferido, né? A data aqui do fato, ou seja, da decisão, ela é feita. Vamos simular aqui por inegibilidade, tá? Infraconcissional. Marcar, assinar lá a check in box. Na instância juiz eleitoral, aqui é a primeira, estamos falando de eleições municipais. E esse processo de referência é se fosse uma outra ação que fez o indeferimento. Mas ela é nos próprios autos, tá? E eu confirmo o julgamento do candidato. Então, vem o menu candidato, julgar. Eu poderia também ir em candidatos, consultar, editar e selecionar o candidato e clicar no iconezinho de julgamento. Mas aquela outra função permite registrar vários julgamentos que são similares. Então, você faz isso, digamos assim, em lote no Cante, tá? Esse daqui seria mais quando as decisões pontuais, você vem por esse caminho. Mas o bom quando você tem várias decisões, candidatos, julgar. Beleza? Claro que aqui também nós já passamos, né? Simulando que o draft foi julgado também, etc. Que seria ordem lógica, mas é o que nós estamos fazendo, tá? Aí no PJE aqui da sentença, a gente prepara também o ato de comunicação. Já fiz, já mandei, tá? Pro mural. Mais rápido agora pro tutorial não ficar longo. E a gente finaliza aqui vendo o mural eletrônico, tá? A publicação da sentença na intimação do impugnado, tá? Por data certa, né? E do Ministério Público Impugnante. Daí ele é expediente próprio, tá intimado. Mas também com data certa daí. Beleza? Muito bem, Elan. Então nós vimos esse tutorial, tá? Desde a apresentação da petição de impugnação, ao julgamento, sentença, os registros peculiares no Cândido, tá? E também para as respectivas partes. Lembrando que está no canal Dicas de Direito Eleitoral, com o Alan Jeff Serra Cachete e o seu Alan Jeff estamos sempre prontos para ajudar. Um grande abraço. Fiquem todos com o nosso bom Deus. Não sejam todos com o nosso bom Deus. Fiquem todos com o nosso bom Deus.